Serrinha Avenida Mas que sedução Que triunfal Teu pavilhão Imperial Tens tradição Tens imortal Sabe as cores verde e branco Repousa a coroa Ao império sobre o carnaval Mesmo quando perde O novo clínico É o vencedor Porque o novo tem O coração De imperador Império Serrinha é minha Escola Que dá prazer É o prazer É o prazer da terrinha E nos orgulhemos de dizer Imperial Imperial Eu sou também É voz geral Por isso vem Vem pessoal E vamos jogar na bandeira imperial Oh Terrinha E vamos jogar na bandeira Obrigado.